Até com meus olhos fechados E nesse momento a saudade tortura O meu ego cai e nem a cachaça ajuda Um ex-alcoizado só toma no pé A ausência de um amor rebenta qualquer um Parece que a saudade tornou pé de burro A desgrama não dorme de jeito nenhum Rebento a pala eu quero Até com meus olhos fechados Eu vejo ela no quarto Até no meio do bolê com o som no tal Tem uma voz dentro de mim gritando baixo Gritando o que? Nesse rolê ninguém te ama Lembra de volta seis dois da cama E nesse momento a saudade tortura E nesse momento a saudade tortura O meu ego cai e nem a cachaça ajuda Um ex-alcoizado só toma no pé A ausência de um amor rebenta qualquer um Parece que a saudade tornou pé de burro A desgrama não dorme de jeito nenhum Um ex-alcoizado só toma no pé A ausência de um amor rebenta qualquer um Parece que a saudade tornou pé de burro A desgrama não dorme de jeito nenhum A desgrama não dorme de jeito nenhum Rebenta qualquer um A desgrama não dorme de jeito nenhum A desgrama não dorme de jeito nenhum A desgrama não dorme de jeito nenhum A desgrama não dorme de jeito nenhum